Eu tiro 100 caboclos do consórcio Todo o mês 100 100 pessoas eu tiro do consórcio Por isso que a Honda me odeia Não é o pessoal do marketing Eu quero mandar um beijo Inclusive pro pessoal do marketing da Honda Eu gosto desses caboclos da Honda Da galera do marketing Por isso que eu não tenho Nenhum tipo de Gente, a gente tem que ter maturidade pra entender Que algumas coisas não funcionam Do jeito que algumas pessoas querem Tem Cadeiras maiores Que comandam alguns setores E alguns setores Eles vetam algumas participações Mas não quer dizer que toda a Honda Pense assim A Yamaha não fala, mas a Honda sim Porque eu conheço algumas pessoas da Honda E eu tenho o máximo respeito Por algumas pessoas da Honda Por exemplo O gigoneto que eu gosto Eu vou falar o nome dele porque eu gosto dele Ele sabe disso O pessoal da Honda sabe que eu gosto dele E eu vou citar o Gigo O gigoneto é um cara que mora no meu coração Por isso que eu tenho o máximo respeito Pelo setor de relações públicas da Honda Máximo respeito Pelo Alfredão Alfredo Guedes Que não está mais no setor De relações públicas Ele está em outro setor agora Que eu espero que ele tenha sucesso Não é fácil o trabalho Que o Alfredão tem agora pela frente É um trabalho Eu sei o setor que ele está agora É um baita de um trabalho Que ele vai fazer um Vai trabalhar bastante E o pessoal de relações públicas É quem lida com os influenciadores Mídia e tal Tem muita gente legal ali Muita gente legal Ah tio Chico E por que eles não te convidam? Porque tem setores dentro da Honda Que não querem E eu vou dizer um dos setores O comercial Porque eu bato na Açor Honda Bato nos concessionários Honda E quebro as pernas deles Em relação ao Consórcio Nacional Honda Vamos fazer uma conta aqui De padaria rápido Conta de padaria Só para vocês entenderem O rombo que eu gero na Honda Um rombo Vamos lá Conta de padaria Pega aí Cem caboclos Por mês Cem caboclos Por mês Que eu convenço A tirar A sair do consórcio A não entrar na furada Do consórcio Olha eu estou falando cem Eu tenho um canal De duzentos e sessenta E não sei quantos mil caboclos E cabocquinhas Tá bom? Eu estou sendo muito modesto De falar cem Só cem Mas eu sei que é mais Aí vamos colocar cem cabocquinhos Cem cabocquinhos Vamos abrir aqui Vamos lá Cem cabocquinhos Tá vendo? Cem E aí Vamos multiplicar Por vinte mil reais Que é a média De preço De uma Uma moto da Honda Média de preço Vinte mil reais Isso aqui É o que eu tiro De dinheiro Mínimo Por mês da Honda Vezes doze Ou seja Doze meses É isso aqui Que eu tiro Por ano Da Honda Isso é por baixo Isso é por baixo Tá gente Então quando Quando a gente fala em valores É isso aqui Já começa o show Por aqui Esse aqui É o tamanho do ódio Começando o ódio Que a galera do comercial Da Honda tem por mim Isso me dá satisfação O meu valor é esse aqui O show começa com isso aqui Porque eu tô falando só de cem pessoas Isso me dá muita satisfação De saber o quanto eu gero de incômodo Pra maior montadora do Brasil Eu tô tirando só Só falando de cem pessoas Com uma média de valor De vinte mil reais por moto Que as pessoas Simplesmente não entram no consórcio Não compram Ou vão pra outra marca E como a Honda Hoje é lastreada Pelo consórcio Ela só vende moto No consórcio Se você chegar Na concessionária Honda E tentar comprar uma moto À vista Você não compra Nem financiada Eles vão dizer Ó Você vai ter que esperar Vai ficar aí na fila Aí eles vão empurrar O que Não Mas você pode fazer aí Um consórcio E aí eu consigo você Tirar a moto em 60 dias Que é uma mentira Você não vai conseguir Você vai Morder a isca E vai ficar lá Igual um sapo Dentro de uma panela Sendo cozido Eu já falei isso aqui Você que é consorciado Honda Consórcio Nacional Honda Você consorciado Pense comigo Reflita Não leve pro coração Não fique chateado comigo Mas você é um sapo Na panela Dentro Um sapo Dentro de uma panela Com água Fervendo Você não percebe Que você Tá Tá numa panela Com a água fervendo Por quê? Porque quando você Com a água fervendo Você já Já foi Arrasta pra cima Foi de americanas É melhor E é isso Pensem Nisso Esse é o valor Que a Honda Que a Honda Não gosta de mim Já começa o show aqui É nesse valor aqui São 100 caboclos por mês Com um ticket médio De 20 mil reais Multiplicado por 12 Ou seja 12 meses Vai dar Este valor aqui Por ano Que eu consigo Tirar de pessoas Que não vão fazer consórcio E que a Honda Vai deixar de vender moto Então isso é muito Para a Honda Ela sabe E isso me dá uma satisfação tremenda E eu vou continuar fazendo isso E quanto mais eu cresço Mais eles se irritam E quanto mais eu cresço Mais eles tentam me escantear Eles não conseguem E eu continuo crescendo Eu continuo com a minha playlist E assistam a minha playlist Eu tenho vários vídeos Eu acho que uns 20 vídeos Consórcio é uma furada Eu tenho vários argumentos Para você nunca Fazer um consórcio E nunca se tornar um sapo Dentro de uma panela Com água fervente Você vai ser cozido Você vai perder dinheiro Durante os anos Perder o dinheiro Não cai na conversa Desses trouxas Coach de zerda Dizendo que você vai ganhar dinheiro Fazendo xadrez 4D Para você pegar o dinheiro Aí você pega E faz o consórcio Depois você pega o dinheiro E multiplica E você bota no consórcio De novo Depois você tira E você compra uma moto E com o dinheiro Que você faz Não sei onde Você vai e paga Isso não existe Não existe Isso é xadrez 4D Para me enganar Essa semana Um rapaz E ele me mandou Uma mensagem assim Só para vocês entenderem O quanto Esses influenciadores Que não tem responsabilidade Com os inscritos Com as pessoas Presta atenção Esse rapaz Ele me mandou Uma mensagem E ele disse Tio Chico Eu vi o lançamento Da Pop Comprei a Pop Comprei a Pop O que você acha Aí ele vem No viés de confirmação Ele me mandou O seguinte O seguinte valor Ele comprou E eu disse Para ele não comprar Mas ele comprou E perguntou O que eu achava Ele disse Que deu 3 mil de entrada E 48 prestações De 600 reais Você pagou muito caro Numa Pop 110i Cara Falei Você vai pagar 31 mil e 800 reais Numa Pop Cara Você podia ter comprado Uma Dekar Você podia ter comprado Uma Factor Uma Factor 125 Ele não Não Deu 28 28 e 800 É com a entrada Eu fiz Faça a conta Rapaz Faça Aí eu tive que Escrever no Whatsapp Ou seja Ele não fez a conta Eu tive que escrever no Whatsapp 48 vezes 600 Igual 28 e 800 Mais 3 mil reais Igual 31 mil e 800 Ou seja Ele não sabe Ele não sabe Os caras levam na conversa As pessoas Que não fazem conta Ou seja Ele achava Que os 3 mil Cadê os 3 mil Ele não conta Os 3 mil Os 3 mil de entrada Mas ele não conta Gente Esse é o retrato Da pessoa Que vai na concessionária Honda São pessoas humildes São pessoas que realmente Elas não Não sabem O que estão fazendo Elas vão lá E são E são conduzidas Para esse tipo De compra Eu sou o único Que vem aqui E tem As pessoas falam comigo Esse rapaz Ele falou comigo No meu Whatsapp É para vocês terem ideia De que Vocês não tem noção Do trabalho que eu faço No background No dia a dia São essas pessoas Que vêm falar comigo Diversos casos De consórcio De situações De como é que eu saio Do consórcio Eu já estou pagando Não sei quantos anos E pessoas que fazem Esse tipo de compra E que falam comigo No meu Whatsapp Diariamente E são clientes Honda Imagine Então quando eu digo Para vocês Que eu tiro 100 pessoas Do consórcio Só do consórcio Eu não estou nem falando Pessoas que deixam de comprar Pessoas que realmente Não compram Motos de maior Cilindrada De maior valor agregado Eu estou falando Naquele valor ali Só para começar O show Entendeu? Aquele valor É só para começar O show Porque se eu Contabilizasse mesmo O valor De tudo Que eu consigo Arrancar da Honda É muito mais Do que isso aqui Gente É muito mais Do que isso aqui Então Quando vocês pensarem Pô Tio Chico Ele não é convidado Para o evento De biscoito Da Honda É por isso Galera É por causa Disso aqui Este valor Que vocês estão vendo Aqui É por isto aqui Que eu não sou convidado Para o biscoito E que bom Que eu não sou convidado Para o biscoito Esse é o meu trabalho E esse aqui É o show O show Começa com esse valor Tá bom? E é por causa Do departamento Comercial da Honda Que sabe Que eu vou arrancar Isso aqui Todo ano Para mais E eu sou o único Que faz isso Porque eu sou o único Que tem canal grande E que bate de frente Com a Honda Então Pensem nisso Eu não faço questão Do biscoito Eu não quero ir para lá Se um dia eu for novamente Show de bola Mas Eles Como eles fizeram Da outra vez Me respeitaram demais Por isso que eu Admiro tanto O time de Relações públicas Porque me respeitaram Foram extremamente Carinhosos comigo Gosto da galera de lá Entendeu? Gosto mesmo Tenho o maior respeito Por tudo isso Que eles Que eu passei lá Com eles Quando eu fui convidado E respeitando O meu ponto de vista Respeitando A minha opinião Foi muito legal Mas Esse valor aqui Que vocês viram É muito Pesado Cara É muito pesado Para o departamento Comercial Admitir um cara Como eu Dentro De um centro Da Honda Vocês entendem Agora Eu fico muito feliz Por isso E eu não vou mudar Vou continuar Fazendo esse trabalho Aqui Tirando cada vez Mais milhões Da Honda Por ano Por ano E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma